Cabeça branca é o cidadão que vem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina a surração e ao tomar A mulherada de copo dá mó biquíni E o vento aposta no quadro na sua rede social Cheia de povo e de patroa, leva a zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A chapa que vai ter o Cabeça Branca O que não vinha na hora da selfie Juntos quatro amigos coroam no cabaré O dono da lancha é o Cabeça Branca A chapa que vai ter o Cabeça Branca O que não vinha na hora da selfie Juntos quatro amigos coroam no cabaré Juntos quatro amigos coroam no cabaré Se inscreva no canal.